Ministro da Saúde está internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde se recupera da Covid-19. Eduardo Pazuello ficou dois dias no hospital particular e então foi transferido. Bom dia, Lívia Veiga. Como está o ministro? Oi, Jonathan. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha só, de acordo com uma nota que foi divulgada pelo Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello está bem, mas precisa de repouso. Como você falou agora há pouco, Jonathan, o ministro foi internado no final da semana passada em um hospital particular aqui de Brasília para tratar de uma desidratação. Ontem ele veio transferido aqui para o Hospital das Forças Armadas como uma medida preventiva. Desde o último dia 21, quando foi anunciado que o ministro estava com Covid-19, ele vem sendo monitorado por médicos das Forças Armadas. E a gente continua aqui acompanhando o estado de saúde de Eduardo Pazuello. Jonathan, é com você. Lívia Veiga, ao vivo de Brasília. Muito obrigado pela participação aqui no Hora News. Lívia Veiga, ao vivo de Brasília.